Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. A RS Veículos, no dia 24 de março, às 18h, realiza o sorteio da promoção Acelere Sua Sorte. Mas uma mega surpresa chegou e você é o convidado para conhecer a nova Fiat Toro. Exclusiva na cidade, a RS Veículos vai proporcionar a chance de você conhecer essa caminhonete, que é uma picape utilitária esportiva, com suspensão multilink, câmbio de 5 velocidades manual e 9 velocidades automática, a Toro suporta até 1.000 kg de carga e envolve tecnologia e um design sem igual. Aproveite e leve a sua para casa e ainda concorra a uma moto ronda zero quilômetro. Na promoção Acelere Sua Sorte. RS Veículos, o único revendedor autorizado esbardecar. Fiat em tapes. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.